Aqui, agora tá. Na segunda parte, então. Vamos lá. Tá pra pensar que eu já me toquei Eu te escolhi, você me escolheu, eu sei Mas o carado vai pegar pro coração Que você tá no fim do atmospheric sensação Que todos os olhos se caçam e queimam no tirão Quando a gente se esparra andando em qualquer direção Quando indistretamente a gente vai perder o chão Vai ficando o ovo, vai ficando o ovo E aí já é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinal e tá querendo te amar E aí já é hora de se entregar O amor não espera, só deixa o tempo passar E fica pro coração a missão de avisar Que o meu tá dando sinal e tá querendo te amar E aí, quem tá apaixonado aqui?